O Charada, a Malévola, o Jack dos Piratas do Caribe e o Capitão América, entre tantos vilões e heróis do mundo da ficção, marcaram presença no plenário da casa de José Mariano. O encontro teve um motivo especial, a reunião solene promovida pela Câmara do Recife para homenagear os destaques da cena dos games, esportes eletrônicos e os cosplayers, como são chamadas as pessoas que se fantasiam e interpretam personagens. A iniciativa partiu do vereador Ebinho Florencio, que ressaltou a importância deste segmento para a cultura e economia da cidade. Hoje é uma imensidão, não apenas no mercado local, como também em todo o mundo. E por muitas vezes eles foram discriminados e desvalorizados, como se fosse uma mera brincadeira. Mas hoje não, hoje existe um mercado, rentabilidade, grandes eventos nacionais. Recife é uma das maiores capitais, com maior incidência desse grupo, que faz um grande trabalho. Então a gente está aqui usando a força da casa Mariano para reconhecer a cada uma dessas pessoas. A cerimônia foi presidida pelo vereador Zé Neto e contou com a apresentação musical de Baiano e Roberta. Em seguida, foram entregues certificados como reconhecimento a pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cena geek local, seja por diversão ou por profissão. Já deixou de ser um joguinho, uma brincadeira há muito tempo. Não é só sobre se vestir, se fantasiar. É um trabalho, o joguinho virou um trabalho. Temos aqui participações hoje de Paulo Neto, campeão mundial de FIFA. É um menino de 20 anos que vive muito bem, que faz rentabilizar o que era um sonho, uma brincadeira e que virou uma profissão. A gente sabe que para montar um PC Gamer para jogar, gira em torno de 15 a 20 mil para poder você ser competitivo. Então, a gente tem que criar elementos, temos que criar programas para que todo esse gamu do game chegue para essas pessoas e a gente consiga desenvolver e trazer talentos para representar o nosso estado. Eu vivi em depressão, tinha medo do público, tinha pavor das pessoas. Hoje eu sou uma senhora de 60 anos, que estou entusiasmada, estou adorando. E isso aqui para mim está sendo maravilhoso, porque está mostrando meu valor, meu dom, meu trabalho. Desde oito anos de idade que eu construo fazendo roupinha de boneca, eu me sinto não só heroína, e além de vestir roupa de vilã, não sinto só heroína, mas sim uma fada madrinha de muita gente.